VELOCIDADE MÁXIMA, DASHI Densa comigo, Capitão Agora sim! Estamos quase chegando, Capitão Não se preocupe, perita Vamos chegar daqui a pouco Tudo bem, Capitão Você deve estar empolgada para ver a Sandy, não é? Com certeza, Pepe Sandy, a tartaruga marinha É uma das minhas melhores amigas E não nos vemos com frequência A Sandy sempre passa por essas águas Nesta época do ano Demos sorte por estar nos passando também A Sandy deve estar do outro lado deste cânion Espero que a gente chegue a tempo de encontrá-la Ah, nós vamos chegar bem rápido Mais rápido do que consegue falar Croque, croque, cenoura Mas como é que é mesmo? Croque, croque O que está acontecendo? Capitão, o octomódulo está perdendo a energia elétrica Não consigo controlar a embarcação Vamos trocar para o leme hidráulico Quase, Pepe Formem um totem Vem cá, Capitão Se segurem, isso vai chacoalhar um pouquinho Por minhas nadadeiras Estamos indo direto para o cânion Não, se eu puder evitar Está todo mundo bem? Está tudo bem Tudo bem, Capitão Pelas barbas do pirata Essa foi por pouco, Capitão Mas ainda não acabou A eletricidade não voltou E estamos na beirada de um cânion profundo E já estamos atrasados para o encontro com a Sandy Benita, ative o octoalerta Ah, desculpe, Capitão Sem eletricidade, sem octoalerta Aham Vitor Ative o octoalerta Ao estilo Vigimal Agora sim Octonautas Para a base de lançamento Octonautas O octomódulo bateu Parece que perdemos toda a energia elétrica Eu acho que encontrei o problema, Capitão Estão vendo? Vermelho quer dizer que a bateria do octomódulo está sem eletricidade E sem eletricidade O octomódulo não funciona Não se preocupe, Perita A única preocupação é se vai demorar para consertar Pode ser tarde demais para encontrar a Sandy Não podemos sair para encontrá-la em um dos alfas? A batida emperrou a octo escotilha Não consigo abrir o suficiente para os alfas passarem Enquanto isso, é melhor checarmos se há algum dano na parte externa Quase, Pepe Ativem os capacetes Vamos lá É, este não é um bom lugar para o octomódulo estar Ele pode cair no canyon a qualquer minuto Melhor fixarmos bem Isso deve aguentar por um tempo Ah, dá para se preocupar O octomódulo está seguro como... Ah, que grande ideia Pisar na minha cauda assim Primeiro aquela imensa coisa laranja cai do céu E agora esses caras estão andando em cima de mim Enquanto eu estou descansando na areia Eu estou ficando tão bravo que... Calma aí, não queríamos assustar você Estávamos indo visitar uma amiga Quando nosso octomódulo bateu Ah, tá certo Ah, desculpa, eu sinto muito por isso Em geral eu sou bem tranquilo Sou um cara que vai com a correnteza Mas às vezes eu fico um pouco estressado e... É, sim, você dá choque Mas como faz isso? Eu sou uma raia-torpedo Uma raia elétrica Mas pode me chamar de Ray Uma raia-torpedo elétrica? Isso mesmo Eu tenho uma parte especial dentro de mim Que produz eletricidade O que me deixa dar choques O que deu em você foi um choquezinho de alerta E que alerta? Mas eu consigo fazer grande descarga de eletricidade Hum, e pode nos mostrar como você faz uma grande descarga? Tomara que funcione Pode ser que eu consiga ver a Sandy no fim das contas Agora, Ray Se conseguir fazer uma descarga potente A eletricidade vai passar pelo fio Recarregar a bateria E fazer a energia voltar no octomódulo Está pronto? Pronto! Todos se afastem A eletricidade é perigosa Eu estou um pouquinho nervoso Deixa eu tentar outra vez Sem pressa Tudo bem Lá vou eu Não funcionou Acho que só consigo dar grandes choques Quando alguma coisa me assusta Ou quando estou comendo Olhem! Está funcionando! Delicioso e crocante As raias-torpedo sempre dão choque na comida antes de comer Ah, acho que não foi eletricidade suficiente Mesmo assim, desculpe Ah não, a culpa não é sua, Ray Eu só estava muito ansiosa para ver minha amiga Sandy Ei, escuta Eu também tenho alguns amigos Outras raias-torpedos elétricas Talvez elas possam ajudar Se uma raias-torpedo consegue gerar eletricidade suficiente para acender uma sala Um monte de raias-torpedos podem conseguir acender todo o octomódulo E elas gostam dos biscoitos de peixe dos vegemais Mande mais, Vitor Vamos, pessoal! O jantar está servido! Deliciosos e crocantes Esses biscoitos de peixe ficam saborosos e torradinhos Olha isso Que delicioso Está funcionando! É, a eletricidade está passando pelo fio e indo direto ao octomódulo Quase lá! Só mais alguns choques A eletricidade voltou! Ei, eu sabia que a gente conseguiria! Ei, cuidado, cara! Deixa eu passar, eu quero ir para Ei, para de empurrar! Eu quero! Ei, calma, pessoal! Ai, que delícia isso daqui, não! Não, meu! Não, deixa! O octomódulo vai cair no cânion! Ai, Astorbedo! Cuidado! Desculpa! Tenho que chegar aos controles Acho que precisa de uma carona Sandy! Que bom revela, Sandy! Sobe aí Mire na octo escotilha Pode deixar Você vai ter que pular Um pouquinho de força de urso polar Octonautas, o octomódulo está em ação novamente Ainda bem! Bom te ver, perita Bom te ver também, Sandy Eu ouvi a confusão do outro lado do cânion Então, nadei até aqui para dar uma olhadinha E chegou bem na hora Que bom que estão todos bem Biscoito de peixe, Sandy Aqui! Deixa eu torrar para você Delicioso e crocante Obrigada por virem até aqui para me ver Espero que não tenha dado muito trabalho Não deu muito trabalho não, Sandy Obrigada por virem até aqui